Olá, sobreviventes! Mais um vídeo para a gente aprender sobre a dinâmica dos abusos narcísicos. No vídeo de hoje eu vou contar o conjunto de características que os narcisistas adoram e são essas características que farão os narcisistas escolherem suas vítimas. Se liga no vídeo, vamos que vamos! Para o vídeo de hoje eu vou apresentar duas figuras. A Sara, que será a vítima, e o Leandro, que será o narcisista de hoje. Vamos conhecer um pouco sobre a vida da Sara? Olha só! A Sara, quando criança, passou por uma situação de divórcio dos seus pais. E essa situação de divórcio foi extremamente traumática para ela. O pai dela, que aqui eu vou colocar com o nome fictício de Seu Pedro, Então, o Pedro, ele é narcisista. E a mãe, extremamente codependente, era passiva nas dinâmicas do Pedro. Ela fazia isso porque ela queria segurar o casamento. Com a percepção do divórcio pela Sara, ela tentou se aproximar do pai, apesar de que a guarda ficou com a mãe. Mas o pai, por ser narcisista, sempre a rejeitava. E isso causou um trauma na Sara em relação à figura masculina. Olha só! Era exatamente essa informação que o Leandro queria saber. O Leandro, no momento do Love Bomb, quando ele fizer o mimetismo, as projeções, aquelas coisas todas, ele vai ler isso na Sara e o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai se transformar num homem extremamente acolhedor, gentil e amável. Tudo que a Sara não teve no seu pai. Com isso, a primeira regra pra fazer com que o Leandro a escolha e vai causar sucesso no Love Bomb já tá aí. Ou seja, ele vai se transformar exatamente naquilo que a Sara busca. A Sara, no fundo, no fundo, busca acolhimento na figura masculina. Regra número 1 concluída com sucesso pro Leandro. A segunda característica que a Sara tem é que ela, por conta dos traumas que ela passou na infância, desenvolveu uma certa codependência e muita empatia. A Sara poderia, sim, responder também sendo narcisista. Mas a Sara respondeu com amor, com empatia. Então, todo acolhimento que a Sara, eventualmente, não teve na infância, ela vai reproduzir pras pessoas do convívio dela. Noutras palavras, a Sara vai ser extremamente acolhedora, gentil, uma boa pessoa, educada, tudo que o Leandro busca. Por quê? Quando tiver no Love Bomb, o Leandro vai se fazer de coitadinha. Ele vai chegar pra Sara contando um monte de historinhas onde ele só se ferra. A Sara, ela não recebeu acolhimento na infância como ela queria. E como resposta, ela vai acolher todo mundo que a cerca. Então, essa situação de poder acolher alguém, poder maternalizar alguém, vai fazer também com que a Sara baixe a guarda. Então, nós já temos duas situações pra Sara baixar a guarda. A primeira, ela vai baixar a guarda por conta da figura masculina acolhedora. E a segunda, é que ela vai poder maternalizar a relação. Tá tudo saindo de acordo como o Leandro quer. Ou seja, ele vai se fazer de coitadinho pra obrigá-la a maternalizar a relação e fazendo com que ela se apaixone. Porque quando a gente ama, a gente cuida. E a gente tende a se apaixonar por aquilo que a gente cuida. E agora, eu vou apresentar a terceira e última característica. A Sara, por conta de todas as dificuldades que eu já apontei aqui, ela também desenvolveu um certo problema na sua autoestima. E essa dificuldade na autoestima vai fazer com que ela não tenha bons relacionamentos e não consiga ter um relacionamento estável. Já mataram a charada, né? A Sara não vai ter muita experiência de relacionamento. Acho que a Sara sequer leu sobre o assunto narcisismo nas redes sociais. Também é tudo que o Leandro queria saber. Então, o Leandro, ele já tem aí a sua estratégia pra fazer com que a Sara se apaixone perdidamente por ele. O problema é o que ele vai fazer com essas informações. E a gente sabe que não é coisa boa, né? As três informações. A Sara é codependente. A Sara carece da figura masculina acolhedora. E a Sara tem problema de autoestima com pouca experiência relacional. Tá tudo certinho pro Leandro. É. Importante. Quando o Leandro chegar na fase da desvalorização, ele vai jogar situações na cara da Sara. Tipo, Ah, você não sabe namorar. Você é imatura. Você não teve responsabilidade pra manter a relação e valorizar o amor que eu tenho por você. Aquelas frases vitimistas. É tudo culpa sua. Aquelas frases que a gente já conhece, né? É por isso, gente, que você tem que ler, estudar, ver bastante vídeo e se informar o máximo possível. Eu sou André Moreira. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conjunto de coisas que vão fazer com que o narcisista se interesse por suas vítimas. Eles querem te enredar pra depois te descartar como se você não fosse nada. Valeu, sobreviventes. Beijo. Fui.